A coisa começou a engrenar de verdade, o pessoal começou a chamar a gente pra abrir shows, a gente tocou nos barzinhos lá em Brasília. Tinha um estigma de Raimundos, assim, onde tinha Raimundos, Flávia de Raimundos, em Brasília, a festa enchia. Aí ficou uma merda tão grande que a gente não aguentou mais e parou. Em 90 a banda acabou, eu nunca entendi porquê. Tipo, o Neon começou a viajar e querer tocar pra caralho, sacou? Achava que esse era o caminho, tipo, lá em Brasília tava uma época, assim, que tinha muita banda de metal, saco? A gente queria tocar direitinho, aí não deu, né, velho? Aí, brigão. A gente perdeu a identidade legal, assim, a gente pôs um outro cara tocando guitarra, não tinha nada a ver. Tocava bastante, o cani saiu, então outro carinha que tocava pra caralho, mano. A gente estava lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 até ele voltar para Brasília e voltar ao Raimundo 92. Aí eu voltei nessa formação. Foi pilha do Fred. A gente leva muito nas coxas mesmo, assim. E o Fred não. Quando a gente começou a ensaiar com ele, ele já pintou a ideia de gravar uma fita demo. A gente voltou com a banda desse maneiro, fizemos o Fred na bateria, tiramos as músicas rapidinho. No meu sequinho a gente começou a compor, gravamos demo, mandamos demo, e é isso que ocorreria até hoje. Estamos aí ralando. Aí a gente deu sorte, as fitas foram parar nas mãos certas. Carlos Marcelo, eu trabalhava na Bias na época, e eu comecei a estar dedicado, meio a fuçar as bandas novas e coisas. Aí o Carlos Marcelo, pô, Miriam, tem uma banda aqui que faz uma sacanagem do cacete, que é forró com punk rock, assim. Eu falei, pô, cara, a hora que tu tiver com uma fita, tu sai na mão, tu me manda no ato, cara. Pintou a fita, né? Eu ouvi na hora e falei, o que é isso, cara? Esses são os dotes do Mestre Canis. Esse é o bravão pra você! Esse é o bravão pra você! Não pera por ela, eu fô mufruindo, eu sou batado, cachoeira, da minha praça da abertada, não me enchei. Já a boca amestrada, eu deixo de falar besteira, eu sou louçando, eu acolhendo, até falso com o apelê, quando eu crio, eu tenho a tendência, eu perigo que tá cumprindo, a vida nem será cruel, você não toma na face. Lá, 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 lá. Lá, 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 É louco até mesmo Se a pouco eu posso falar em tudo Se tu fez a luta, tudo é meu destino Que eu fosse severo e não é sempre o meu negócio Posso logo, faço, eu não faço, tudo não posso E nem se te pego, eu não deixarei em nós E te deixo o cara incriminar Eu já liguei no ato pra galera Falei, ô Fred, vem aqui pra São Paulo, cara Chega aí, vamos bater um papo e tal Aí ele se encontrou na galeria do rock Eu não tinha ideia, chegar em São Paulo Lá no Tietê Eu ia pra onde? Aí tudo bem, a Miranda me passou um fax com um mapinha Como chegar nas grandes galerias Fred todo apavorado com São Paulo Falei, o que é essa cidade aqui, hein, maluco? Negócio doido Eu ficava imaginando que era São Paulo Eu nunca fui a São Paulo, cara Ficamos amigos já no ato E nessa aí eu comecei a tocar o negócio do Banguela Já tava mais ou menos armando Ainda nem tava Aí eu comecei a armar, jogar O Raimundo já encaixou E aí, cara, a coisa foi indo, né? E aí, cara, a coisa foi indo, né?